Boa noite! Vamos iniciar mais um capítulo de Final Fantasy III. A gente livrou o reino de Halos, Seronia. Agora, o que nos falta? Aviso no R. 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 Flavido no R. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?